A única marca comercializada no Brasil que oferece exclusivamente veículos elétricos, nem sequer os híbridos, é a chinesa JAC, e que quase ninguém sabe ser sócia na China da Volkswagen. E a marca alemã vende lá modelos semelhantes aos da JAC, mas com a marca SOL, o que explica sua avançada tecnologia. E uma outra exclusividade da JAC no mercado brasileiro é que ela oferece toda a linha de veículos, a começar de compactos, SUVs, picapes e caminhões. Além disso, a JAC se destaca também por oferecer em sua gama o mais barato automóvel elétrico do Brasil, que é o hatch compacto EJS1, vendido abaixo de R$ 150 mil.